Já imaginou uma revista que é a voz dos jovens, refletindo suas ideias, sonhos e realidades? Chegou a revista Link Interativa. Debates essenciais como a epidemia de dengue são abordados, mostrando a importância da conscientização e prevenção entre os jovens. A eleição do Grêmio da Escola Tatiana Belin que ganha vida, destacando a democracia e participação ativa dos estudantes no ambiente escolar. Diversão, informação, diversidade e lazer se entrelaçam em páginas que celebram a riqueza das experiências juvenis. A imprensa jovem e a revista Link fortalecem não só a democracia, mas também o protagonismo juvenil, inspirando uma nova geração de líderes. Esta é sua chance de mergulhar em histórias inspiradoras, criadas por jovens para jovens. Não perca a primeira edição da revista Link. Junte-se a nós nessa jornada de descoberta, expressão e mudança. A revista Link é mais do que uma mídia, é a sua voz.